No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos debater sobre o cinema cristão, ou a produção cinematográfica cristã, religiosa, como queira chamar. O que está acontecendo na cena brasileira? Por que é importante ter essa produção? Ela como ferramenta para alcançar massas, mídias, é importante, conta? Tem muita coisa interessante para debater e tem uma trupe, uma turma aqui, top para debater o assunto. A gente vai ao informativo e retorna com o debate. Depois do crescimento pelo qual passou a música evangélica brasileira, o mercado cristão tem investido na indústria cinematográfica. O cinema brasileiro tem evoluído muito nos últimos anos, graças à tecnologia e também à capacitação de muitos profissionais. No Brasil, hoje, existem boas escolas que capacitam muito bem os seus alunos e assim colocam profissionais de qualidade no mercado do audiovisual. No cenário do cinema cristão brasileiro, vivemos um momento histórico, onde estamos vendo Deus levantar grandes cineastas. Hoje temos muitas produtoras de filmes cristãos espalhadas por todo o país, algo que não existia em 2008, por exemplo, quando a Red Filmes lançou o primeiro longa-metragem brasileiro cristão. Bom, para debater o tema com a gente, temos Igor Siqueira, que é cofundador da Graça Filmes, produtor cinematográfico de filmes nacionais e também internacionais, que abordam temáticas religiosa e cristã. Bem-vindo, Igor. Muito bom tê-lo aqui no Cabeça Pra Cima. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui falando sobre cinema, né? É isso aí. Que é o que a gente ama. É isso aí. É isso aí. De certo modo, alguns anos atrás seria um tabu. Essa palavra é pecado. E, claro, que a gente sabe que tem muita coisa que é pecado mesmo, que não presta nem para cinema, nem para TV, nem para... Porque há aquele drama de, ah, o cinema. Mas a questão é o conteúdo. Só que hoje a gente... Bem, a gente vai entrar já já, não sei. Eu já estou querendo debater nem apresentar meus convidados. Vamos lá. Também aqui conosco, Kaique Oliveira, que é fundador da Companhia de Arte Geovaneci. Ele é ator, diretor e produtor e também missionário pela Igreja Batista Ágape de Campinas. Muito bem, vindo de volta. Faz uns anos, né? Que você não vinha aqui. Faz alguns anos que eu vinha aqui para falar do teatro e agora um pulo para o cinema, né? Maravilha. Posso dizer que entre os convidados aqui eu entendo quase nada, mas vou fazer cara de que eu estou entendendo tudo, tá bom? Não, mas a gente sabe que, pelo menos do ponto de vista dos atores, dizem que a melhor forma de chegar não é a TV, não. É o teatro, né? A atuação teatral, ela traz uma outra dimensão, uma... Não sei, é o que você vai explicar melhor. A gente ouve. E para completar o nosso tutorial hoje, temos Miguel Nagli, que é fundador da For You Filmes. Eu disse quatro quando eu estava lendo, mas é a For You Filmes e é diretor roteirista do longa-metragem Metanoia, sobre o qual, inclusive, nós vamos debater. Ele está para ser lançado, que é algo muito legal. De longe, através do André, eu tenho acompanhado, Miguel, o Metanoia e é um projeto que me parece muito bonito. Bem-vindos todos. Obrigado, obrigado. A gente vê como o informativo disse que a questão do cinema é uma ferramenta mundial que arrebata multidões, ela tem uma linguagem própria e ela alcança massas mesmo e a gente tem visto no Fórum Internacional grandes filmes de cunho religioso e cristão, porque há uma pequena diferença aí, mas a gente pode dizer que a maioria, pelo menos daquilo que é feito no Brasil, que é religioso, é cristão, nós somos um país cristão e o povo vai, vai assistir, não só o povo cristão, mas quando eu digo povo, é uma forma nossa comum de falar, o público, de modo geral, secular que seja, vai assistir mesmo. É, portanto, uma ferramenta. É isso mesmo? Vocês concordam? A gente sabe que é uma ferramenta de massas e a gente vê essa ascensão no mundo e começa a haver uma ascensão também no cinema nacional. Agora, a gente vê, graças a Deus, um reflexo também na produção cinematográfica cristã. O que vocês dizem a respeito do tema? Bom, falando um pouquinho de cinema, né? Estados Unidos cresceu nos últimos 20 anos, cresceu bastante em relação a isso. Este ano só... Cinema cristão que você fala mesmo. Cinema cristão, falando de cinema cristão. Você tem produções que antes eram de 200 mil, 300 mil, hoje já você produz com 500, 1 milhão pelo menos e você tem produções que eles gastam 13 milhões, né? E são produções que vão... Isso, cinema cristão, que se vai para o meio circular é mais de 100. E aí você tem o lançamento nos cinemas lá, é algo que cresceu muito nos últimos anos e iniciou mesmo com força, foi Prova de Fogo, Desafiando Gigantes e agora só a Sony, por exemplo, este ano lançou 6 ou 7 filmes. O que é interessante, já não são só apenas grupos ou empresas cristãs ali com sacrifício, quando as grandes empresas cinematográficas já perceberam o nicho e estão investindo. É, a Sony, por exemplo, criou um brand, né? Ela criou uma divisão, um segmento para filmes cristãos, que é a Provident e a Firm. Então, eles têm e eles lançam e agora vão lançar outro também. Tem uma produtora que cresceu muito lá, que é a Pure Flix, foi quem produziu Deus Não Está Morto, que foi lançado aqui também. Pronto. Agora lançou um outro Do You Believe, Márcio, e vai ser lançado aqui. Então, acho que o crescimento existe, mas o nosso foco principal é desenvolver isso no Brasil, que eu acho que é o grande desafio, por vários motivos. Uma quantidade de salas, hoje temos em torno de 2.700 salas, sendo que a América... É pouco, né, isso? A América do Norte tem 55 mil. Uau! Como é que é o negócio? Versos quanto que a gente tem no Brasil? 2.700 salas. E isso nas grandes capitais, né, porque você vai para o interior e outras cidades, tem muitas salas, muitas cidades que não têm cinema no Brasil. E as que tinham desativaram, as cidadezinhas do interior pequenininhas do passado que tinham. Algumas viraram igreja também. É, igreja, lógico. A da minha cidade, a da minha cidade que eu fui criada hoje é uma Pernambucanas. Eu nunca entrei lá, porque naquele período a gente ficava longe de cinema mesmo. Não que eu frequente tanto hoje, que eu confesso que eu não tenho tempo, não vou muito, muito, muito pouco. Mas assim, mas eu assisto depois em casa, vejo na internet, enfim. Para mim isso é uma grande, como é que eu chamaria? A pessoa dizer, ah, não, eu não vou ser. Mas depois você assiste em casa, assiste na televisão, entendeu? O problema é o que você assiste, né? E se você vai naquele local e aquilo que está passando ali é adequado, para mim, pelo menos, é uma grande hipocrisia ter uma postura diferente. E a gente sabe que a moçada de hoje, a juventude de hoje, esse é um produto que eles consomem. Como é que vocês veem, então? É isso aí? Está vendo esse crescimento mundial, mas a gente ainda tem esse desafio aqui no Brasil? Eu acho, assim. Mas o cinema brasileiro também está crescendo muito, né? O secular. E isso acho que está acompanhando também o cenário cristão, levantando outras, umas produtoras, outras pessoas a produzirem também. Mas é algo que está iniciando, assim. Acho que o que você falou em um certo momento também, o cinema acho que foi um pouco endemonizado ou era pecado assistir filmes e tal. Mas a gente vê que isso nada mais é do que uma ferramenta poderosíssima. Hollywood já sabia disso, né? Que o filme influencia, o filme, se você pegar e estudar um pouco a história americana, eles usaram o filme para diversos momentos para divulgar, Hitler divulgar a filosofia dele, usar o cinema para fazer isso. É uma ferramenta de mídia de massas. De massa enorme. Então, a gente pode utilizar essa ferramenta também para levar a palavra, sabe? Jesus, ele contava por histórias, né? Ele levava mensagem por histórias. Então, acho que o filme é uma ferramenta muito poderosa para a gente comunicar, assim. E ele finda chegando a pessoas que não pisariam numa igreja, porque realmente são a mídia, o local de exibição. Depois aquilo vai virar um DVD, vai para a televisão, tem outras formas, né? Mas, essencialmente, no lançamento, há aquela curiosidade, vamos ver, vamos ver, a turma vai mesmo. Então, uma pessoa vai ser alcançada por uma mensagem que não seria de outra forma, de jeito nenhum. Porque há pessoas que não chegam perto mesmo, não pisam. A igreja não faz parte do universo delas. E a gente não pode só pensar em termos de Brasil, gente. Eu acho que nessa hora, até em termos de missões, nós temos que parar de só pensar em Brasil. O Brasil, em termos de arte, em termos de esporte, nós fomos fóruns da... Aqui foi o fórum da Copa do Mundo, com tudo que se fez e falou, mas foi, e aconteceu, e foi top. E, quer dizer, a nossa seleção não foi, não, mas o evento em si foi. Nós temos agora uma Olimpíada vindo, mas isso são coisas de destaque mundial, mas que abrem as portas para nós como cristãos. Porque o país está em evidência. Então, a nossa produção cultural, ela não vai ser só mais consumida no Brasil. A novela brasileira não é só mais consumida no Brasil. Está entendendo? Algo interessante que aconteceu, um filme que a gente fez uma coprodução, foi Questão de Escolha. Ele hoje é distribuído lá fora. Foi uma coprodução. A gente rodou em Los Angeles, fizemos Rio de Janeiro e São Paulo. Então, no filme tem imagens do Rio, é bem bacana. E, hoje, o pessoal quer produzir aqui fora. Primeiro, o Rio é bonito para caramba, né? Quando você fala em Rio de Janeiro, o Cristo em si é algo que todo mundo usa. Então, eu acho que o Brasil, falando de cinema cristão, é o segundo mercado para o produtor lá fora. É mesmo? É o segundo mercado. Depois, da América do Norte, o Brasil é o principal mercado. Pensa com tudo que a gente tem de limitações e desafios. É, por exemplo, tem gente, a Pure Flix mesmo, às vezes, eles já mandaram um roteiro. Igor, olha aí, vê se a gente pode fazer alguma coisa para alcançar o Brasil, entendeu? América Latina. Então, acho que é bem bacana. Eu acho que isso que você falou é importantíssimo. A gente abrir os olhos um pouquinho além. Eu sei que o Miguel, ele já colocou vários filmes em festivais fora do país também, aí ele pode comentar alguma coisa. Mas eu acho que o cinema é bacana porque a gente é um disparo de canhão, né? Então, você vê três histórias, foi nos cinemas, o Deus não está morto. Alcançou gente, o cara é ateu. O cara falou, pô, eu assisti, porque eu vi esse histórico. Deus está morto, mas não está morto. Ele ficou, né, confuso. E eu conheço pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica, mas assistiu o filme. E até hoje eu já recebi gente falando, pô, Igor, teve um impacto tão grande esse filme no Brasil que às vezes eu recebo o hashtag Deus não está morto pelo telefone e tal. Então, acho que é bacana. É bacana sim. A gente vê também, surgindo, porque eu tenho, no segundo bloco, eu já quero começar a falar sobre as produções de vocês. O que está acontecendo, o que vocês têm feito, né? Mas só fechando esse bloco inicial, a gente sabe também que tem havido um pouco de polêmica, porque grandes, as grandes empresas, as produtoras americanas, têm produzido alguns filmes que, tendo assim uma visão fantasiosa, diferente, não seguem a narrativa bíblica. Eu acho interessante que, pelo menos no Brasil, eles não foram bem aceitos. Parece que o público conhece o suficiente da história. É isso mesmo? Ou foi eu tive a leitura errada? Eu acho que foi assim, foi ao contrário até. No exterior, os dois principais, no caso, Êxodos e Noé, ele foi mal, foi muito mal. Pois é, não foi bem aceito. No Brasil, foi uma explosão de bilheteria. Eu acho que, por dois motivos, uma, o cartaz era maravilhoso, vendia muito bem o filme. Grandes atores. E o trailer, assim, impressionante. Todo mundo foi naquela expectativa, eu quero ver a história. Não, pois é, mas quando saía, eu não fui ver, mas muitos que viram falaram, ah, não. Uns gostaram, eu falaram, numa viagem, nada a ver. Houve uma rejeição muito grande, óbvio, mas teve bilheteria. Mas é engraçado que, quando tem essa rejeição, parece que desperta uma curiosidade, mas por que que não gostaram? Porque falaram tão mal para mim, que eu queria ver por que. Falar não, porque colocaram isso, eu falei assim, então eu preciso, eu quero ficar curioso, se saber por que que estão falando desse jeito. Então, causou um efeito contrário e aí essa explosão da bilheteria. É, e eu conversei com o César, ele é o presidente da Paramount, que é a distribuidora. E eu falei, ó, você tem que cuidar, porque se tiver erros, vai dar problema. Ele falou, Igor, tem dois pontos de vista aí. Se o pessoal começar a falar mal, gera polêmica. E isso é bom para a bilheteria. É tipo o filme lá do coreano, que eu não sei bem, acho que não teria dado coisa nenhuma, mas que tentaram banir o filme, eu acho que no final chamou mais atenção, ele findou indo muito mais longe. A entrevista, né? É, uma coisa assim, né, sobre o norte-coreano. Ele deu uma polêmica que explodiu isso, né? Eu li a semana, acho que retrasada, acho que na revista Veja, não sei, porque eu não sou tão por dentro, não, vou ser sincero. Se você acha que você é por fora, meu irmão, eu estou lá. Estou junto, né? Eu só sei o que eu leio, eu ouço, enfim, mas como a gente está sempre, estou sempre no jornal, eu tenho essa curiosidade, enfim. Mas eu percebo que eu li uma crítica que eu achei interessante. De alguma forma, imediatamente, eu traçei um paralelo. Falava de um filminho desses agora, da Disney, tipo Cinderela agora, que está sendo lançado agora, que a criançada está toda indo ver, que veio com uma roupagem, eles de alguma forma assim, aliviados até, né, a crítica elogiando, mais poeril, mais inocente, muito mais antenada com a intenção inicial de quem escreveu aquela história ou quem produziu originalmente o filme. Porque há uma moda hoje também de fazer a versão pós-moderna, sinistra, assustadora, né, malévola, não sei das quantas. Eles falaram desses dois filmes exatamente. Eu percebo, de certo modo, que porque a gente fala, ah, está vendo, eles estão atrás de perseguir. Eu acho que pode até ter alguém querendo desmoralizar, de fazer história, mas eu vejo esse movimento não só no cristão. Eu vejo ele até no infantil, que é algo que até assusta um pouco mais, porque são os nossos filhos, as nossas crianças, né. Mas a gente vê em todos os níveis essa questão de não fazer a coisa de uma forma só. Sempre vai vir quem queira fazer lá daquela forma maluca ou pós-moderna. É isso mesmo, né. Eu creio que sim, eles vêm. Eu acho que uma das coisas que Hollywood faz muito bem é se reinventar, né. E você pode ver que eles fazem isso com isso muito bem. Então, eu não tenho uma opinião formada, para ser sincero, em relação exatamente a O que eu quis dizer foi, quando a gente vê um Noé, que é todo maluco, versus um Noé que seria o tradicional, é a mesma coisa que você contar uma história como Cinderela, daquela forma pós-moderna, ou de uma forma mais... Então, a gente vê isso acontecer. De um outro ponto de vista, sim. Isso, de uma forma tradicional, infantil, mas se pega às vezes... Então, se fazem isso com filme infantil, não vão fazer também com filme bíblico? É isso que eu quis dizer. Então, não estou os defendendo ou justificando. Só estou colocando que eu vejo esse movimento acontecendo, né, eu percebi isso e, enfim... É, hoje, Hollywood, ele se preocupa só com uma coisa, o dinheiro que ele investe, quanto ele vai fazer. É, ganhar dinheiro. É isso. A conta é essa, não tem... Nós já temos aqui o intervalo, mas eu quero voltar falando sobre o que vocês estão fazendo, o que vocês já têm feito, o que já rolou em termos de cinema brasileiro. O Joval em si, por exemplo, tem toda uma história, como é que está agora, de alguma forma, transicionando, né, trazendo isso para essa outra linguagem artística do teatro para o registro cinematográfico. E eu sei que vocês têm tido, assim, um monte de projetos. Vamos falar um pouquinho também do Metanoia e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.